Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh His songs His songs His songs His songs His songs His songs Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh 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 E o meu coração, meu coração, meu coração Música Живи во мне, Иисус Комфортно живи, комфортно живи Живи во мне, Иисус Свободно живи, свободно живи Тело мое не клетка, душа моя не клетка Сердце мое не клетка, свободно живи во мне Иисус, Иисус, Иисус Посвятила себя тебе во веке Иисус, Иисус Иисус Посвятила себя во веке тебе Любовь моя, Иисус Я твоя, я твоя Eu sou tua, eu sou tua, eu sou tua Eu sou tua Eu sou tua, eu sou tua Eu sou tua, eu sou tua Eu sou tua, eu sou tua Eu sou tua Duh Tvô, não me escorbe, não me enganchei, Tvô, Duh, Tvô, eu teo, na peri tua, O que eu me enganchei, eu teo, não me enganchei, Não me enganchei, não me enganchei, Tvô, Duh, Tvô, eu teo, 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 Tchau, tchau. 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 E se lhe se na minha, e se lhe se na minha. Legenda Adriana Zanotto